Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma barrinha de lenço super fácil e prático. Como que é? Com esse pezinho aqui, ó, de fazer barrinha de lenço. Excelente, viu? Então, o primeiro passo é você tirar, né, o pezinho e colocar esse outro aqui, né? No caso, tem gente que fala calcador. Vocês estão bem? Graças a Deus, desejo vocês um Feliz Natal, próximo ano novo. Que Deus abençoe cada dia, nos ajude e nos fortalece a vencer cada dificuldade que surgir. É o que eu desejo de coração pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, vocês cortam aqui pra quê? Pra tirar esse excesso dessa costurinha aqui. Tá? Por causa que o pezinho, ele é bem fininho. Eu vou fazer a barrinha de lenço aqui no... nesse tecido aqui, que é o corpinho de um vestido, que eu vou passar lasteque nele, tá? Então, eu vou ensinar agora a barrinha de lenço. Muito, muito fácil e fica excelente. Primeiro passo aqui, ó, na hora, quando você vai iniciar, você faz isso, ó. Dobre um pouquinho aqui, ó, eu creio que tá dando pra ver direitinho. Aí, vocês colocam aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Acho que a minha mão está na frente, né? Aqui, ó, eu vou tirar aqui pra vocês verem novamente, ó. Tá vendo? Vocês encaixam ele nesse biquinho do pezinho, ó. Fazer novamente aqui pra vocês verem como é que é. Como que vocês já dobrou, a câmera tá desse lado, eu vou ficar com a mão na frente, ó. Ó. Vocês colocam aqui, ó, tá vendo, ó? E aí, vocês iniciam a barra, certo? Peraí. Vou marcar aqui a lenço. Aqui, ó. Tá vendo que ele ficou encaixadinho aqui, ó? Nessa pontinha do pezinho, ok? Aí, ó. Vocês vêm costurando assim, ó. Certo? Aí, aqui, ó, onde a gente tirou aquele excessozinho, você dobra aqui. O excesso é justamente pra não ter trabalho pra passar na costura, sabe? Porque se vocês, essa costura aqui, larga do overlock, que esse aqui tá fechado no interlock. Aí, como eles dobram assim, aí cria um bolo, aí a barrinha não fica boa, tá? Então, esse é um segredinho bem simples que eu acho que eu aprendi fazendo, né? Ó. Praticando. A gente fica bom é quando nós praticamos, né? Ninguém pega experiência, ninguém aprende se não pegar e fazer. Na primeira vez, os meus ficou cuspidos, ficou horroroso. Agora tá bom. Por quê? Porque eu treinei, fiz várias vezes. Pode ser que se sair daqui, ó. Se você abaixar assim, ó. Ele sai, aí ele gospe. Então, é necessário que você faça isso, ó. Ó. Entendeu? Aí, você põe a mão aqui assim, ó. E faz isso, ó. E depois eu vou mostrando pra vocês como que fica, ó. Não sei se tá dando pra ver direitinho, que eu preciso que vocês vejam. Fica perfeito. E faz rápido. Olha aqui. É ligeiro, é rápido, ó. O maior problema maior, aliás, é quando você deixa sair daqui desse pontinho. Depois eu vou fazer um vídeo bem mostrando aqui, pra vocês entenderem. Que eu acho que por aí, não sei se tá dando pra ver. E essa barrinha de lenço, que que é, esse pezinho aqui, aliás, tem ele mais largo. Acho que, se eu não me engano, tem ele em três tamanhos ou mais, né. Eu não sei te informar se tem mais. Eu, eu gosto desse tamanho aqui, por quê? Porque você pode fazer ele aqui, ó, tá vendo? Eu vou tirar o excesso. Porque quando chega na costura, você tem que tirar o excesso, ó. Pra poder, quando você virar aqui, ó. O pezinho passar aqui, ó. Sem cuspir e sem embolar. Porque ele embola, tá vendo? Se você não tirar o excesso da costura, ele vai embolar, tá? Então, eu creio que eu, que eu posso, eu acredito muito que eu tô ajudando alguém. E eu fico feliz de poder alcançar as pessoas e ajudar as pessoas. Eu sempre falo isso. É simples, coisa prática, mas é bem útil no nosso dia a dia, ó. Ai, que lindo. E é rapidinho, ó. Eu já terminei, eu tô terminando aqui, ó. Aqui no final, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu desmancho um pedacinho da onde eu iniciei. Pra poder dar um acabamento melhor aqui no final, quer ver, ó. Eu continuo do mesmo jeito, certo? Aí, como chega aqui, ó. Quando chegar aqui no finalzinho, ó. Deixa eu ver aqui bem devagarzinho, ó. Aqui não tá costurado. Foi aonde eu desmanchei, certo? Eu remato aqui, corto. Ó. Aí, eu faço isso. Aí, eu já abaixo. Porque não preciso de eu ficar segurando aqui, porque aqui já tá costurado, certo? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. E aí, eu continuo costurando e ele sai, ó. Aí, dá um acabamento. Perfeito. Então, hoje eu não tô fazendo pijama. Hoje eu tô fazendo o corpinho de um vestido de lasteque. E eu fiz a barrinha de lenço com o acabamento perfeito, ó. Tá? Mas, é porque essa semana tá muito corrido. E eu tô pegando os vestidos da minha menina pra fazer. E isso é muito bom. Eu amo o que eu faço, né? Mas, os pijamas estão maravilhosos. Eu também faço pijama. É só porque eu tô prestando um socorro, vamos dizer assim. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau.